Ei pessoal, imagina a situação. Você durante o processo de impressão percebe que a temperatura está alta demais ou baixa no bico. Aí se estiver baixa você quer aumentar para evitar baixa adesão de camada e também subestrusão. Se você percebe que está alta, você quer abaixar para evitar aquele aspecto áspero e rugoso da peça e até mesmo evitar entupimento. Só que aí tem um detalhe. Era só abrir o fatiador e ir lá e gerar um G-code novo com a temperatura correta. Mas e se você esqueceu de criar um perfil lá no fatiador ou não salvou o objeto como projeto? Na hora que você abrir lá, todos os parâmetros, além da temperatura desejada, todos os outros parâmetros você vai precisar configurar novamente. E faz de conta que você não lembra os outros parâmetros. E ou uma outra situação, na onde você está imprimindo, tem computador, tem notebook, mas não tem fatiador instalado. Ou tem um outro fatiador que você não está acostumado a utilizar. Ou outra situação também, a temperatura X ideal para o PLA ou o material que você quiser era tal. Por algum motivo qualquer, você trocou o fornecedor de material. E esse novo fabricante, as recomendações de temperatura dele é um pouco diferente. E essa peça você tem que imprimir várias vezes. Então quer dizer que agora, toda vez que você for imprimir essa peça, você vai ficar lá na frente da impressora de castigo esperando chegar o momento certo para ajustar a temperatura? Nesse vídeo, eu vou mostrar que não importa. Se você tiver um computador, seja ele com sistema operacional Mac, Linux ou Windows, não importa. Você não vai precisar nem do fatiador. Eu vou mostrar como você pegar o cartão, abrir o seu objeto G-Code com o bloco de notas e pelo bloco de notas colocar a temperatura ideal. É muito rápido, simples e mesmo que se você tiver com fatiador, a forma que eu vou mostrar aqui agora ainda é mais simples e mais rápida. Eu sou o Emanuel Silveira e se você quer aprender como fazer isso de uma forma diferente, me acompanhe após a vinheta. Para mostrar como fazer a alteração do bico ou da temperatura ou dos dois, eu preciso de um arquivo de impressão qualquer. Vou criar um aqui rapidamente de forma genérica. Eu estou utilizando o fatiador Cura, mas não importa o seu fatiador. Se é Idea Maker, Prusa, Simplify ou qualquer outro. Por quê? Internamente nas impressoras, o firmware delas, de quase todas, a grande maioria, utiliza o Marlin. E internamente, ele tem uma lista de comandos padrões. Então, independente do seu fatiador, ela obrigatoriamente vai utilizar aquele comando padrão. Então, funciona para qualquer fatiador. Aqui eu vou criar um cubo de calibração bem simples, só para mostrar para vocês. Nem vou alterar nada, só fatiar para criar o arquivo mesmo. A única coisa que eu quero que vocês observem é a temperatura. Aqui em Material, olha, eu coloquei a temperatura de impressão a 200 graus e só da primeira camada, 212 graus. A temperatura da mesa durante toda a impressão vai ser 60. Vou salvar. Cubo de calibração. Pronto. Aí faz de conta que imprimiu a 212, aí começou a imprimir a 200 graus. Aí eu percebo que está muito baixa a temperatura, não está dando uma boa adesão de camada. Está começando a querer dar substrusão, pela temperatura está baixa. Eu não tenho mais o projeto, eu não lembro todos os outros parâmetros que eu utilizei. Aí imagina, vou imprimir 50 desse cubo, aí toda vez eu tinha que ir lá na tela da impressora e aumentar a temperatura. De forma alguma. Vou mostrar como resolver isso muito fácil. Aqui está o arquivo G-Code, que é o arquivo que a gente coloca no cartão da impressora para poder imprimir. Aí faz de conta que você percebeu que não está legal a temperatura. O que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito, vai em abrir com e abrir com bloco de notas. Pronto. Nesse bloco de notas, é todas as instruções de temperaturas, movimentação, retração, aceleração, para fazer a peça. Todos os tipos de movimento, do início ao fim, todas as coordenadas estão aqui no bloco de notas. Bem no início aqui, que vai estar os primeiros comandos de temperatura. O que eu fiz para poder orientar a todos vocês? Eu criei esse pequeno bloquinho aqui, auxiliar. Basicamente, a gente tem que alterar quatro pontos. Se a sua temperatura do bico não está legal, a gente vai utilizar esses dois comandos. Agora, se a temperatura da sua mesa que não está legal, por exemplo, a temperatura está baixa ou você está vendo que a adesão está fraca. Ou a temperatura está alta demais e você está vendo que está difícil de tirar a peça. Então, se for para a mesa, a gente vai utilizar esses dois comandos. É muito simples. Então, vamos voltar para o bloco de notas principal do arquivo G-Code. Aqui está ele. Fala qual é o fatiador que eu estou utilizando, fala quanto de filamento vai gastar, qual é a altura de camada. Mas o que interessa para nós, vamos lá, é o bico. Agora, eu vou mostrar como alterar a temperatura do bico. No caso, o hotend. O comando é o M104. Então, você vai vir aqui no início e vai procurar pelo comando M104. Já achei. Se você não estiver achando com facilidade, por ser muito... Às vezes, é a primeira vez que você abre o arquivo G-Code nesse formato. É só você dar um Ctrl F e escrever M104. Aí, para garantir que está no início, você clica em acima e vai em localizar a próxima. Se não foi possível encontrar, quer dizer que não tem mais nenhum comando para cima. Então, eu coloco direção abaixo e clico em localizar. Pronto, achei. Estão vendo aqui? O que é esse primeiro M104 aqui? O S é de 7, de CETAR. Aí, o M104 é S212. Então, quer dizer que eu estou mandando o bico da impressora aquecer a 212 graus. Aí, se você quiser... Isso aqui é a temperatura da primeira camada. Se você quiser alterar a temperatura, você pode ir direto aqui. Ah, 212. Não está aderindo direito. Eu quero 215. Pronto. Só que é o seguinte. Se você altera o comando M104, obrigatoriamente, depois você tem que ir no comando M109. Aqui, o M109 costuma estar logo abaixo ou algumas linhas abaixo. Aqui está o comando M109. O que é o comando M109? O M109 é o comando que fala para a impressora ficar parada até ela atingir a temperatura do M104. Aí, por exemplo, eu mandei M104 para 215. Aí, lá no M109, eu também tenho que colocar a mesma temperatura. S215. O que vai acontecer? M104. Aí, a impressora vai aquecer a 215. Enquanto está aquecendo, aí pula para essa linha, manda a extrusora zerar. Depois, aí, para ganhar tempo, manda o G28, que é para a impressora já ir para a posição básica. Aí, passa para a próxima linha, que é o M109. Aí, vai ficar parado aqui, esperando a impressora chegar a 215 graus. Chegou aos 215 e fala, ó, M109. Ó, gente, eu estou ok. Aí, sim, passa para as próximas linhas, que é na onde que a impressora vai continuar a impressão. O M109, se não tivesse ele, assim que eu mandasse aquecer no M104, nem ia estar longe de chegar na temperatura, ainda ia estar baixa, e a impressora já ia começar a imprimir. Aí, já ia dar tec-tec, porque o filamento não ia estar nem derretido. Então, toda vez que você alterar o M104, vai depois lá no M109, e coloca a mesma temperatura do M104. Aí, agora, tem um pequeno detalhe. O M104 era 212, que é a temperatura da primeira camada, eu mudei para 215. Só que faz conta que o meu problema não é a primeira camada, o meu problema é todo o resto da impressão. A primeira camada está ok. Então, eu clico aqui no M104, dou o CTRL F, aí já está aqui o M104, porque eu acabei de dar CTRL F nele, se não tiver, você digita a direção aqui para baixo. Eu vou localizar a próxima. Pronto, achei. Você está vendo que tem esse monte de instruções aqui? Esse monte de instrução para cima dele, é todos os movimentos para fazer a primeira camada. Aí, quando aparece o M104 novamente, já é para setar a temperatura do resto da impressão. Está vendo aqui que está S200? Vocês lembram lá no fatiador que eu mostrei para vocês que a primeira camada era 212, e as demais camadas eram 200 graus? Então, está aqui. Ah, eu percebi que 200 graus está muito baixo. Ah, é o 208 que vai ficar legal. Só mudar aqui para 208, aí todo o resto da sua impressão vai estar a 208. Só que você vai observar que se a gente procurar o M109 para o 208, não existe mais nenhum comando M109. Por quê? Eu não preciso mais aguardar agora a temperatura cair para 208. Quando estava lá em 212 e eu mando o comando para descer a temperatura, a impressora, você vai observar na prática que a impressora continua trabalhando e aos pouquinhos a temperatura desce até chegar no 208. A impressora não vai precisar de ficar parada esperando esfriar, porque ela já está quente. Então, você vai ver nessas instruções inteiras, provavelmente você vai ver um M109 só, que é lá no início, e depois dois M104. O próximo M104 da lista, a gente não precisa dele, mas é só para mostrar. É lá no final da impressão, olha só. Está vendo? Isso aqui, você vai ver no bloco de notas que ele está lá no finalzinho. Está vendo aqui, M104, S0. Aqui, terminou a impressão, aí eu estou mandando o bico ir para 0 graus. Eu estou desligando o aquecimento. Então, se você precisa de alterar a temperatura do bico, você vai buscar pelo M104. Agora eu não vou achar mais nenhum, então eu vou clicar para cima, para procurar para cima. Aí, achei o da impressão inteira, e achei a do início da impressão, 215. Então, basicamente, para alterar a temperatura do bico, é só isso. Você vai usar o comando M104 para falar a temperatura que você quer, e o M109 para falar que tem que aguardar aquela temperatura. Problema resolvido. Agora, se o seu problema é a temperatura da mesa, em vez de M104 e M109, você só muda a sequência. Vai ser M140 e M190. Eu deixei aqui. na instrução. Se vocês quiserem conferir depois, durante a prática, deixe o vídeo pausado nessa posição aqui, só para fazer a conferência. Agora, vamos fingir que a gente vai alterar a temperatura da mesa. Vim aqui para o início. Clico aqui em qualquer lugar, dou um CTRL F, e vou colocar M140. Aqui está acima, então não vou achar nada. Vou colocar para baixo. Localizar, próxima. Pronto, achei. Olha só, M140, S60. Então, aqui ele está mandando a mesa a aquecer a 60 graus. Ah, a minha adesão está muito baixa. Eu estou precisando de aderir melhor ao PLA. Vou colocar 65. Pronto. Ah, não, está alta demais. A peça fica muito grudada na mesa. Vou colocar 55. Aí, olha só. Alterei o M140. Automaticamente, agora, a impressora vai aquecer a 65 graus. Logo em seguida, tem o segundo comando da mesa, que é o quê? É o M190. Olha como o M190 está. Ele está a 60 graus. Se você não alterar ele, o que vai acontecer durante a impressão? A impressora vai iniciar. Vai começar a aquecer. Você mandou ela aquecer a 65, não foi? Só que aqui está a 60 graus o M190. O que ela vai fazer? Ela vai começar a aquecer. Na hora que chegar a 60 graus, já vai pular para a próxima instrução. Nem vai esperar chegar a 65. Então, sempre lembre. Se mexer no M140, você vai lá no M190 e coloca a mesma temperatura. Para garantir que a impressora vai passar para o próximo comando, só depois que ele realmente atingiu aquela temperatura que você quer. Aqui, depois do M140 e M190, eu posso procurar outro para baixo, que o último comando que vai ter do M140 é lá também no finalzinho, onde quando termina a impressão, olha lá, M140, S0. Aqui eu estou mandando, em cima é o M104, que eu estou mandando o bico desligar, o hotend. E logo em seguida, no final da impressão, eu também estou mandando o M140, seta, zero. Também estou desligando a mesa. No meio da impressão, eu não acho um outro M140, por que? Só tem um M140 lá em cima. Porque eu coloquei que para a minha impressão, no tempo todo, vai trabalhar a 60 graus. Se eu viesse aqui, por exemplo, em material e temperatura da mesa de impressão, eu colocasse, por exemplo, que a primeira camada aqui era 70 graus e a outra camada 60, aí eu ia ter mais de um M140 aqui, que era o M140 referente à temperatura da primeira camada. E depois, depois que terminasse a primeira camada, ia aparecer outro M140, que era o comando para descer a temperatura da mesa. Como a temperatura é toda 60 graus, eu só encontro um M140 no comando Gcode. Então, vocês viram que é bem tranquilo. Aí tem um detalhe, aí eu fui e mudei. O que eu tenho que fazer agora? Você simplesmente vai clicar aqui e salvar e pode fechar. Prontinho. Você pode pegar esse arquivo aqui e mandar para a sua impressora, que nunca mais você vai precisar de alterar a temperatura. Porque antes acontecia isso comigo. Tinha casos, por exemplo, Por exemplo, a maioria dos PLA trabalhava as demais camadas, dependendo da minha configuração, a 200 graus. Aí tem um filamento, por exemplo, da OEM, o Euromais, que ele trabalha com uma temperatura de impressão muito baixa. É próximo a 185 graus. É um dos filamentos que eu utilizei com a temperatura mais baixa. Aí 200 graus para ele é muito. O filamento dilatava e dava sobre-extrusão e tec-tec e entupia. Aí toda vez que eu ia usar esse outro filamento, eu tinha que ficar lá na impressora esperando mudar a segunda camada para descer a temperatura. Depois que eu aprendi a mexer no M104, M109, eu alterei o G-code, nunca mais eu precisei de ficar de castigo vigiando a impressora. Aí ela já faz tudo de forma autônoma. E vocês observaram que qualquer computador tem um bloco de notas. Então você nem precisa de abrir fatiador. Em qualquer computador, de qualquer lugar ou notebook, você consegue fazer a alteração. Então aqui, esses dois comandos aqui para alterar a mesa. Colocou 50 graus nesse, 50 graus nesse. Sempre temperaturas iguais. E o M104 e o M109 para a temperatura do bico. Está aqui, M104 para acertar a temperatura do bico. E o M109 para aguardar chegar naquela temperatura. Fez isso, salvou, pode utilizar. Se na hora da explicação, de alguma forma, ficou um pouco confuso ou ficou qualquer tipo de dúvida, deixe nos comentários. Se esse conteúdo foi útil para você de alguma forma, eu te peço, por favor, para curtir, se inscrever. E qualquer outra informação, pode deixar nos comentários que o mais rápido possível vou ter o maior prazer em responder e tentar ajudar de alguma forma. Agradeço e até a próxima!